Quer saber como são as regras desse jogo da velha 3D? Pois bem, eu não encontrei muita coisa quando eu fui atrás de criar esse jogo, mas eu criei as próprias regras para que ele fosse um jogo estratégico. Aqui eu tenho 13 e 14 bolinhas. O maior número de bolinhas começa e, alternadamente, cada jogador vai fazendo a sua jogada. Eu poderia fazer trilhas na horizontal ou na vertical. Então, olha só, formei uma trilha aqui e essa trilha, por ser simples, linear, isso me dá o direito de um ponto, em formato mais simples. De forma estratégica, eu posso tentar fechar o jogador ou formar uma espécie de diagonal. Então, aqui, por exemplo, eu coloquei aqui e o outro jogador colocou aqui. E depois eu poderia colocar aqui e eu teria quase que, nesse caso aqui, mais um ponto. E aqui, olha só o que esse jogador está procurando fazer. Uma diagonal no plano. E essa diagonal no plano já me dá o dobro de pontos, dois pontos. Mas ainda tem a jogada master. E aí que o jogo pode virar. Se o jogador colocar essa bola aqui e o outro colocar essa do meio, aquele que conquista esse ponto é estratégico por quê? Porque eu posso fazer um ponto tridimensional. Olha só, aqui eu tenho uma diagonal 3D. E essa diagonal 3D, por ser mais complexa e estratégica, ela vale três pontos. Esse jogo da velha, ele não é simplesmente um jogo de formar trilhas lineares, mas, de forma estratégica, eu posso fazer diagonais do plano e diagonais no formato 3D, onde vale mais ponto, por ser uma jogada mais estratégica. E aí, o que você achou desse jogo? Achou que ele era simples? Gostou? Deixa aí nos comentários o que você... se você indicaria para a sua escola, para os seus alunos. E aí E aí E aí E aí